Vem ver algumas curiosidades sobre a WeCoffee. A unidade dos jardins é bem mais tranquila, inclusive não pegamos fila. Os doces são super lindos, mas não são tão doces, por isso tanta gente fica decepcionada. A WeCoffee é uma marca asiática que existe desde 2013 e veio para o Brasil em 2020. Quase todos os produtos são produzidos diariamente. O valor médio é 15 reais e você pode levar o copo pra casa. Não esquece de curtir o vídeo e seguir a gente.